Fala galerinha do YouTube, mais um enigma aqui, o enigma de aquários. Então galera, como é que resolve esses enigmas? Primeira coisa, eu acho importante você pelo menos, por exemplo, você está nessa região aqui, né? Igual eu estou. Você tem que dar uma caminhada aqui, visualizar tudo, ver as estátuas, ver o que tem de interessante nesse lugar aqui. Para ajudar você a resolver os enigmas, senão você vai ficar muito perdido. Por exemplo, tinha um cavalo aqui, se eu não tivesse lembrado dele, eu não ia resolver nunca esse enigma. Então vamos ver o que nos espera aqui nesse enigma de aquários. Vamos lá. Vai aceitar. Os pobres soldados, irmãos de Cristo, sobre suas masmorras de pedra, marcaram sua obediência na direção de Jerusalém. Olha para você ver. Então tem masmorra de pedra, né? E tem direção de Jerusalém, pobres soldados. Então vamos ver o que a gente pode fazer para resolver esse enigma. Vamos ver se tem alguma coisa parecida com a masmorra aqui perto. É, a princípio não tem não. Meu amigo da Tamina. Só um minutinho, galera, eu vou conversar com ele e já vou. Então, galera, vocês viram aqui que os pobres soldados, irmãos de Cristo, sobre as masmorras de pedra. Masmorra é prisão, né, galera? Então, provavelmente deve ser uma cadeia. Vamos ver aqui. Aqui, ó. Isso aqui, tá vendo que é uma área inimiga, toda vermelha? Então, provavelmente a masmorra deve ser isso daqui. Aí a gente tem que dar uma fuçada lá. Quando chegar lá, eu volto, viu, galera? Então, galera, eu cheguei aqui na área. Agora é o seguinte, você chegou numa área que você acha que é. É investigar, olhar tudo ao redor, olhar todas as situações. E depois você vai encontrar. Mas, pra não demorar muito, eu vou dar uma pausa e quando eu encontrar... Então, galera, eu volto olhando aqui, procurando. Eu desci aqui embaixo, dentro da própria construção. Aqui tem uma porta secreta e tem um baú secreto. E aí você pega dois mil francos. Bom, um dinheirinho bom, né? Vou dar mais uma investigadinha daqui a pouco eu volto, galera. E o legal é que toda vez que você chega perto, fica um barulho. Não sei se vocês estão ouvindo. Tá vendo esse barulho aí? Esse barulho indica que você tá chegando perto do enigma. Então, nós chegamos aqui no enigma, ó. Aí nós vamos pro segundo enigma. Na origem da vida, a bacia em forma de lua cheia, sacia a sede dos defensores de Salomão. Não faço ideia o que que seja essa bacia cheia. Defensores de Salomão? É complicado, né? Tem que entender de história pra saber o que que é esse defensor de Salomão. Enfim, vamos dar uma olhada no mapa agora. Ver se não tem alguma região que tá clara aqui, que nos indica. É esse enigma aqui. É complicado mesmo. Então, eu vou dar uma fuçada no mapa aqui. E assim que eu descobrir o que que é esse defensor de Salomão, dar uma estudada, eu volto. Beleza, galera? Então, tá. Falou. Então, galera, voltei. Você tem que trabalhar com as coisas mais próximas que você tem na região do enigma, né? Então, eu vi uma fonte ali. Fonte significa sabedoria. Salomão também é sabedoria, né? Então, vamos dar uma olhada lá pra ver se nós estamos... Oh, Jesus! Não era pra morrer, não. É pra cair na água, mas o Zezão... Tudo bem. Vamos lá agora. Vixe, agora eu tenho que me localizar aqui. Bandidinha. Não vai ter problema, né? Depois eu corto. Cheguei aqui no lugar. Deve ser, Fih. Isso. Tá vendo aqui, galera? O enigma... O enigma fala de sabedoria. E fonte tem a ver com sabedoria. Então, provavelmente, deve ser aqui, galera. Vamos ver se a gente tá certo? Vamos lá. Vamos lá. É, galera. É isso mesmo que eu enigma aqui, ó. Show de bola Até você encontrar essa fonte, hein, galera Raciocinar que Impossível interagir Quando há... Quando há um conflito Ah, tá Deixa eu matar esses caras aqui logo Tá doido, demora demais essa briga sua Resolveu o problema que é agora Tá aí, enigma resolvido, galera Enigma de aquário Ah não, tem mais um Então vamos lá Nas entranhas da terra Entre as chamas gêmeas Faz o lugar Do repouso final Do primeiro grande mestre Rapaz Nas entranhas da terra Hum... Será que é no subsolo, hein Entre as chamas gêmeas Já as o lugar do repouso final Do primeiro grande mestre É, galera Vou demorar nesse aqui Vou dar uma pausa Vou ter aqui Só pra relembrar Que o negócio falava Que é tipo no... Debaixo da terra No subsolo, né Então toda vez que você vê Essa escadinha aqui, ó Isso é uma entrada subterrânea Vamos marcar aqui E vamos até lá Pra ver se a gente Encontra alguma coisa Eu já volto, galera Após uma luta épica Vamos então ver Se nós estávamos certo, hein Lá vocês viram Que falava de um subsolo Então Vamos caçar aqui Debaixo da terra Vamos entrar mais Já vi que tem inimigo Aqui também Bom, aqui não tem nada Então Forçando aqui mesmo Ó, tem uma cruz aqui Não, não tem nada também Então vou forçar mais Um baúzinho secreto aqui Ó lá Legal, galera Aqui, ó Já descobrimos Ó o túmulo aí, ó Tá vendo? Parecia que era um cemitério Mas não é É um túmulo Que está debaixo da terra Enigmas de nosso cadano Foram Foi revelado Beleza, galera? Já fizemos o Enigmas de Aquários Depois nós vamos fazer mais Beleza? Se inscreva no canal Fique com Deus E fui, galera E se inscreva no canal